A partir do momento que você reconhece os sentimentos, as pessoas estão com medo, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão com necessidades reais. Muitas vezes as bolhas não nos permitem nos colocar no sapato dos outros, mas a gente senta, enfim, tem N, inúmeras experiências de Brasil afora ocorrendo, não só com agora, mas de sentar em praça pública, se colocar a falar com o seu antagonista, a discutir questões, a entender qual é a preocupação. Eu trabalho com temas difíceis, políticas de drogas, controle de armas. Quando a gente bota pessoas diferentes que pensam, mas a gente fala assim, tá, mas qual é a sua preocupação? O que você quer resolver com a sua proposta? O que eu quero resolver com a minha? A gente descobre que a gente quer resolver a mesma coisa. Então vamos ver o que os dados falam, o que as experiências bem-sucedidas falam, o que funciona, mas isso funcionou, não funcionou, aonde, como? Então, enfim, se há abertura para o diálogo, há um antídoto para o que está acontecendo.